Bom, agora a gente fala de coisa boa, porque Gaspar está cada vez mais perto do título oficial de Capital Nacional da Moda Infantil. Nesta quarta-feira, no dia 15 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, vai ser apresentado no plenário da Câmara dos Deputados o projeto que determina a honraria ao município. Se aprovada o projeto de lei, a APL, então, que está em caráter terminativo, será enviada diretamente à Câmara dos Deputados para encaminhar, então, a sanção. Lembrando que Gaspar já é oficialmente a capital cartarinense da moda infantil. O título nacional vai garantir o reconhecimento oficial à cidade, onde hoje já tem mais de 520 indústrias do ramo que são voltadas ao setor infantil. Veja o que diz o prefeito Kleber Vandal sobre essa votação. Estamos indo à Brasília, junto com o Marcelo Brick, nosso vice-prefeito, junto com o Pablo, secretário de Desenvolvimento Econômico, o vereador Kleberson, o vereador doutor Júnior, está indo conosco também, e também três empresários do ramo do texto vão nos acompanhar nesse momento histórico para a nossa cidade, um momento importante para o nosso município. Sem dúvida alguma, espero que a gente possa realmente aprovar esse projeto e, a partir daí, seguir para a sanção presidencial, virar lei e a gente ter definitivamente esse erro. Acho que para nós é importante, é um avanço importantíssimo, não apenas para o setor têxtil, mas também para o setor varejista de comércio, que é o objetivo nosso. A gente tem conversado muito com os nossos empresários do ramo têxtil de focar também essa questão do comércio, do que é produzido aqui em Gaspar. Espero que dê tudo certo. Quem ganha é a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.